Música Porque é o diabo que faz isso Querem que os filhos sejam do diabo Que as filhas sejam do diabo Vocês querem que as filhas vão para o inferno um dia Aí essas moças vivem os dramas Aí vão no confessionário Aí ficam lá Música Oi amores e aí Já tá tarde, tarde São umas 3 horas Mais ou menos Por aí né mamãe Ei você tá gofando seu corpo Não tem nem a fala por aqui Não tem, não tem Corriu Corriu Me quedo Gente olha aqui ela com um macacãozinho Que chegou lá da botique Hoje é o segundo que ela usa Ontem ela tava com amarelinho Mas eu acho que ontem eu nem gravei mais a tarde Que eu fui editar vídeo Eu nem mostrei Eu, ele é bem pequeno Gente o material dele é diferente do material do bode Pelo menos dos bodes que eu comprei Eu comprei só uma vez Bode lá Eu não sei se o material dos bodes que vendem hoje São os mesmos de antes Quando eu comprar bode Eu falo pra vocês Porque os bodes eles esticam muito Tanto que eu falo pra vocês Que o RN ainda serve nela Dá pra usar perfeitamente Estica muito Mas esses macacõezinhos Esse é o M Todos eles eu comprei M Eu deram certinho É a conta Tem que ser assim Tira um e já veste outro Tira um e dá pra ver que a gente tá na época de calor Vai dar pra usar bastante Porque senão ia perder muito rápido Ó, tá a continha certinha Ficou a continha, continha, continha As coxonas Ó Continha certinha Né? Ficou bonitinho Que ficou assim Não ficou aquela coisa folgadona Mas poderia ser um pouquinho mais folgado Pra servir mais, né? E se for um bebê maior Com a idade dela Não serve não É o M Próxima vez que eu for comprar Eu já vou logo pro GG Né, mamãe? Porque roupa grande é feia Mas pequena demais Também perde rápido demais Mas vai dar pra usar bastante Ficou muito fofo, gente Muito fofo Acho ela linda de azul De todas as cores Quem é que tava brava? Conta aí Quem é que tava brava Brigando Eu rodei a casa toda com ela Fui lá fora Fiquei na rede E ela nervosa Aí ela dormiu um pouquinho E a gente sem lugar Porque tá quente, né? Graças a Deus Coloquei ela aqui Liguei ali o umidificador Junto com o climatizador Tá tudo ligado ali Pra resfriar Já tem água lá dentro Porque o tempo tá seco Tá tudo ligado ali E deitei aqui um pouquinho Aqui é um lugar meio insuportávelzinho De ficar no calor Mas aquilo ali ajuda bastante Porque lá na sala tem um sofá Um no tapete E a televisão tá ligada A televisão me incomoda muito, gente Quando eu tô afim Eu tô numa fase que eu amo silêncio Sabe? Tô numa fase que eu amo Valorizo muito silêncio Então eu evito muito barulho Eu vim pra cá por causa disso mesmo Porque eu queria mais silêncio Quando tá a televisão desligada Eu amo ficar lá na sala Na rede Até consigo tirar um cochilinho Quando ela tá dormindo, né? Mas com a televisão ligada Ai, não Ó Ó a motoquinha Ó a motoquinha Gente, tenho roupa pra passar Estendi uma roupa ali Uma máquina, né? Que eu lavei Só que eu acho que eu vou ficar de boa Vou descansar Que eu tenho curso hoje 7 e meia Não sei como é que vai ser Se vai ser Eu acho que é só ficar sentada Ouvindo, né? E aí eu vou descansar Porque eu vou carregar essa menina no colo Não sei se eu levo o carrinho Não sei se eu levo o carrinho O que você acha? Vou pensar Então é isso, vim dar um oi pra vocês Eu tô ficando com fome já Vamos fazer um lanchinho Você quer uma banana amassada? Gente, beijo Tchau Tchau Ai, quem pegou a câmera? Quem vai quer comer a câmera? Ela quer comer a câmera, gente Ai, te acorro Muito obrigada, tá? Tá Bom dia Sábado São exatamente 9h26 da manhã Estamos aqui Eu e uma Fluff, fluff, fluff Cadê minha fralda? Não tem fralda aqui, não Uma pessoa gofando Não, poxa Tá com a unha grande Tá começando a se arranhar Só que só cortando Cortando e só dormindo Tem que esperar dormir Então, gente Deixa eu dar meu oi Deixa eu correr Porque eu já acordei às 8h Acordei às 8h E fui viver Fiz o café Limpei a casa rapidinho Dei uma organizada na casa Naquilo que eu consegui Porque tem colchão aqui, ó Mas isso aí são os meninos Que vão guardar Eu só dobrei os cobertores Peguei o travesseiro do Davi Já levei pra lá Porque ele tá se arrumando também Pra ir pra aula de violão Então, dei uma adiantada Na vida dele pra ele Mamãe boa E deixei o colchão Pra ele pegar A casa já tá limpa A casa já tá organizada Café já tá feito Filha tá acordada Marido tá lavando lá fora Eu vou tentar começar agora Sentar ali na mesa Colocar ela no carrinho Ou então ela vai lá pra rede Tentar editar um vídeo Hoje a gente vai pra casa Da minha sogra Então, tenho aí Não tenho que me preocupar com o almoço A casa já tá limpa Fala tá limpar só aqui o quarto Aqui eu limpei a casa toda E aí, tentar editar um vídeo Pelo menos eu vou E deixo renderizando Ou então, pelo menos começo Termino quando eu voltar Vou começar, né? Vamos começar Começando tá bom E aí, ontem eu fui pro curso De batismo Foi muito legal Muito bom Já tô ali com minha fichinha pronta Tá tudo nas mãos da mãe Agora Porque a mãe apresenta o pai Porque tudo que é dela É pra ele Ela não retém nada pra ela É tudo dele Ela chega lá e toma Meu filho É assim É cessado E aí, eu tô tranquila, gente A minha parte eu fiz Já pisei Não vi o chão ainda Não tô vendo Quer dizer Estou com uma vestinha dele assim Mas aí, a gente vai entregando E eu sei que tudo vai dar certo Na hora certa Do jeito que tiver que ser Tá bom? Foi muito legal Terminou às 10 Aí, eu vim pra casa Aí, eu fui com o lanchar Aí, fui ver televisão Fui dormir tarde Dei a meia-noite Um pouquinho Por causa de dor Esté Todo mundo tá dormindo tarde Nessa casa, gente Eu quero cortar isso Pela raiz Assim, um dia eu chego lá Tá bom? Deixa eu calar minha boca Vim dar bom dia Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Bom dia, gente Bom dia Deixa eu dar beijo Oi, amores Bom dia Tá sujo aí, gente Deixa eu limpar Melhorou? Bom dia Olha como estamos Gente, de sainha Gente, o calor tá de rachar Tá um calor abençoado Essas coisas salvam a gente Olha A gente é que é besta Pensando que calça jeans É que é legal Então, já tô pronta Pra ir pra igreja São nove e dez Já da manhã Tá quase na hora Só vim dar um oi Dar um bom dia Estérezinha deu um cochilinho Ali, eu tô falando isso Eu não posso ficar aqui Falando com vocês Tenho que terminar De arrumar minha bolsa Beijo Depois eu converso Tchau, tchau, tchau Oi, bom dia Galota Bom dia Pessoal Acabei de acordar Nessa segunda-feira Calholenta Acabei de acordar Olha só o meu vestido Olha só o meu pé Um com meia Outro sem meia Olha só Que some tudo Tira logo tudo Que tá calor Bom dia, amores Gente, eu tô com torcicola Tô dura Acordei às seis horas da manhã Bem Aí Fui fazer café Fui escovar o dente Coloquei a mão na parede Assim Pra tipo, apoiar Deu um Reverse Reverse três Aqui atrás Tá doendo Um choque assim Do pescoço Pra as costas Gente Isso é mais ruim, né Eu tô meio dura Deu uma melhorada já Porque Na hora Foi bem Pior Mas ainda tá Na hora de mexer Então meio durinha E aí Eu voltei pra cama Tomei naqueles dias Sabe Então Tô cheia de Cricri E aí Levantei Tomei um banho São Nove horas Levantei Tomei um banho Já tomei café Nove e seis Tomei café Eu ia limpar a casa Mas não vou não Vou esperar melhorar Porque assim Não rola Eu vou editar vídeo Tem roupa no varal Pra recolher Meu final de semana Foi tranquilex Ontem foi igreja A tarde a gente ficou em casa A gente não saiu Né mamãe E eu E foi isso mesmo Não saímos No sábado A gente foi pra minha sogra A gente foi pra minha sogra No sábado Acho que eu não gravei nada lá Mas eu ainda E não gravei mais nada mesmo Acho que só ontem de manhã Eu dei um oi pra vocês Mas eu tenho vídeo ainda Pra editar E é isso que eu vou fazer agora Né Primeiro eu vou cuidar Da minha filhota Claro Trocar a fralda Dar um pechão Dar uma voltinha com ela Pela cidade da casa Gente Eu vou ver o que vai rolar Da minha vida hoje Com esse toscólogo Tem que comprar um remedinho Pra mim Tinha metade de um Dorflex ali Eu tomei na hora Mas eu acho que Até foi por isso Que deu uma amenizada E aí Deitei e dormi Mas ainda Tá bem puxado aqui Hein Hum Bom dia 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 Eu tenho que colocar Essa luzinha aqui Da frente Pra funcionar Gente Porque ela fica desligada Só de trás Tá funcionando Eu fico perdida Comecei a editar o vídeo Só comecei mesmo E aí percebi Que eu tinha conversado Com vocês Um tantão Exatamente o que eu falei Que eu ia falar Sentar e bater um papo Falei horas ali Quase horas E não gravou Tá vendo Eu fui editar ali Tô procurando Essa parte Que era a principal E não gravou Simplesmente Então eu vou parar Que já estão Dez e pouco Vou ficar com a estresse Eu vou lá pra fora Colocar esse computador Pra ficar carregando E aí mais tarde E aí mais tarde Eu pego pra editar Gente Vou lá Gente vou lá Tá aí Não deu Beijo Vamos acordar o Miguel Mi Acorda mamãe Já tá tarde Acorda mamãe Acorda 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 Mi E aí 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 Ai amores Oi Gente Eu já tinha colocado Pra gravar Um pouquinho Ali na cozinha E aí Esqueci a câmera Ligada Deve ter gravado Mais ou menos Uma hora E direto Pra vocês Eu quero ver Como é que isso vai ficar Na hora que eu for editar Tá Calou pra Dedé São umas 12 15 Mais ou menos Tezinha tá Meio brabinha Huber comprou Aquela Aquela Você não tem a camomilina Sei que eu tava dando pra ela Que eu não vi muita diferença Ela anda brava Ultimamente Bem brava Ele comprou agora Uma Que ele é Tipo ela Só que é outro nome Camomine Pegar Melhor falar o nome certo Peraí Camomine baby Camomine baby Suplemento Tira a mão Tira a mão Camomine baby Suplemento De vitamina C E D3 Eu vou dar pra ela Daqui a pouco Eu ia dar agora Mas ela tá cheia Ela almoçou bem Chupou laranja Mamou E aí ela fica gofando Aí vai botar o remédio Pra fora Eu vou esperar Na hora do Lanchinho Aí eu misturo E na frutinha Então não dá Noninho No que eu for Dar pra ela Olha gente Essa câmera Agora ela quer pegar Quer pegar pra ela Por que do meu tamanho Mamãe Deixa esse negócio Comigo E eu tô precisando Editar Aquela hora Eu não editei nada Eu vou levar O computador Lá pra sala Vou ver o que eu faço Se ela fica lá Na banheira Brincando Aí enquanto isso Eu vou esvaziando Também esse cartão E assim né A gente vai se virando E depois eu chamo vocês Pra dar a notícia Eu não passei roupa Tem muita roupa Pra passar dela E nossa Mas eu vou dar Preferência agora Ao vídeo Porque Segunda-feira né Então tem o vídeo Gravado e tal Poxa Não me conformo De ter perdido Gente É isso que tá mexendo Na câmera Ter perdido A parte que eu gravei Eu acho que Acabou a bateria Da câmera E eu não percebi Por isso que eu tenho Que acender Essa luzinha aqui Da frente Pelo menos Quando eu tiver Gravando só eu Eu vejo Que tá gravando E quando eu vou gravar Pra lá Pro outro lado Assim Eu vejo Que aqui atrás Tá aceso Mas quando eu vou gravar Assim aqui Eu não vejo nada Coisas de vlogueira Gente Beijo Tchau